Gente, o que eu vou falar pra vocês aqui é a pura verdade, tá? Eu sou muito sincero naquilo que eu falo quando eu estou falando com seriedade com as pessoas. Eu quero falar de uma forma que você entenda a real, tá? Eu poderia aqui ganhar comissão falando pra vocês de cartões que não prestam e ganhar a comissão dessas tranqueiras, até falar chega, tá? Mas não é assim que eu trabalho. Então vamos lá, o que eu não quero de mal pra mim, não quero que vocês também passam por isso, tá? Muitos de vocês, quem não me conhece, por exemplo, acham que eu tenho todos esses cartões e todos esses cartões estão ativos, né? Que não é verdade. Então, o que vocês precisam saber é o seguinte, alguns desses cartões estão ativos, alguns desses cartões estão inativos e outros estão cancelados. E os próximos meses agora que vai entrar, eu vou cancelar muita conta corrente e vou cancelar muito cartão de crédito. Então vai ser comum pra vocês verem, por exemplo, cancelei o cartão do Cicred. Vocês vão ver e eu vou falar o motivo. Cancelei o Unicred, Visa Infinity. Eu vou cancelar o Unicred, vou cancelar a conta e vou falar o motivo. Então, sempre que você assistir meus vídeos, vai ter o que? As 9h45 da manhã, vai estar cancelei o Unicred, cancelei a conta e o cartão do Unicred, cancelei a conta do Cicred e o cartão do Cicred. Cancelei o Cicobi, cancelei o cartão do Cicobi. Eu sempre vou citar pra vocês o que eu cancelei. Que talvez eu possa ficar com o cartão e cancelar a conta. Cancelei a conta e eu o cartão. Sempre o título vai ser esse pra vocês. Tá? Pois bem, o que que chega muito pra mim aqui? Como que eu administro todos esses cartões? E realmente, é difícil quando você não tem o vencimento do cartão. Aí acaba realmente sendo difícil. Quando você tem o vencimento do cartão todos iguais, não é difícil. Porque você coloca, por exemplo, eu coloco na agenda que eu tenho do celular, todo o vencimento dia 25. Então, todo dia 25 vence a fatura. Todo o vencimento dia 3. Todo o vencimento dia 3 vem a fatura. Então, o que acontece? Eu não ando, por exemplo, com esses cartões na carteira. Hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Mas, por exemplo, eu não ando com esses cartões, que vocês vão ver aqui agora, na carteira. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Dux, que é o cartão que eu uso muito. O Dux e o Santander, pra poder ganhar. Deixa eu ir falando cada um, pra vocês saberem como que eu faço pra usar esses cartões. Então, vamos lá. Só pra vocês terem o conhecimento. Que a dúvida das pessoas é essa, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o novo Visa Infinite do Banco Rendimento. Eu não posso nem mostrar e nem falar dele pra vocês, que eu tô proibido. Mas eu uso ele agora, tá? Tô testando esse cartão. Então, esse é um dos cartões, o vencimento é iguais os que eu tenho. Então, esse é um dos cartões que eu uso. Esse cartão aqui é o Mastercard Black do Itaú Personalité. Eu não uso esse cartão, porque a pontuação dele é muito ruim. É dois pontos, três fora do Brasil. Mas por eu ter um cartão melhor, eu não uso esse cartão. Esse cartão eu não pago anuidade, porque ele faz parte das minhas vantagens do Personalité. Esse cartão aqui é o Visa Infinite do Itaú Personalité. Eu não pago anuidade, porque faz parte das minhas vantagens. Então, eu também não uso, porque a pontuação é ruim. Esse daqui é o Rappi Metal Visa Infinite. O Rappi Metal Visa Infinite, eu uso de vez em quando, porque eu gosto do cashback do Rappi. E quando eu compro no aplicativo algumas coisas, eu ganho 3% de cashback. Então, eu uso o Rappi Visa Infinite, sim. Uma, porque eu acho bonito esse cartão e acho interessante ele. O Cicobi Black Merit, eu não uso ele no dia a dia. Mas eu gosto de usar ele nas viagens, quando eu faço viagem internacional, que eu vou em uma sala VIP, vou em outra, vou em outra, vou em outra, vou em outra. Para mim não ficar perdendo tempo de contar os acessos, eu fico com ele que eu passo direto. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Essa maravilha aqui é o Zeno que mandou para mim. Eu comecei a rir hoje, essa porcaria aqui. Esse daqui é o Unicred Visa Infinite. Eu também vou cancelar ele e vou cancelar a conta também. Então, ele está descartado. Esse daqui é o dos Estados Unidos. Também não uso esse cartão. Só uso quando eu vou para os Estados Unidos, uma vez ou outra, para não perder o cartão. Esse daqui eu não uso no dia a dia. Mas eu uso para bater aquela meta que vocês sabem, para poder bater e ganhar minhas passagens grátis, que é o Infinity. O da Latam eu não uso, mas eu não pago anuidade. Então, eu estou ficando com ele porque eu não pago anuidade, que está nas minhas vantagens ainda. Eles não cobram de mim. O Ducks eu uso diariamente. O Ducks é meu carro principal. O Santander, a América Express, eu tenho ele porque eu gosto de pegar os pontos do América Express e transferir para os parceiros que eu gosto, igual eu faço com os americanos. Então, dentro do Membership Rewards, eu transfiro os pontos para a rede de hotéis Bonvoy. Então, o meu ponto principal é o Bonvoy. O Delta, eu estou usando para bater a meta, não dos 30 mil dólares, e sim dos 6 mil para ganhar 90 mil pontos do Delta, para que eu viaja para os Estados Unidos de graça, ida e volta de executiva. First one da Delta. E o TPC americano que eu uso também, quando eu vou viajar, sim, eu prefiro ficar com ele devido às taxas e os benefícios, como eu mostrei para vocês, em maio agora eu vou para Miami, porque eu vou fazer uma entrevista com o Global Entry. E eu vou fazer aquela entrevista, se Deus quiser eu vou passar, e aí eu vou ter aquela passagem rápida sem falar com os atendentes. Até eu falei para o Edinho fazer, porque o Edinho tem medo de falar também, é muito importante. Então, a gente que não quer passar por entrevista, o Global Entry, você passa... Deixa eu explicar para vocês como funciona. Esse cartão aqui, esses dois cartões meus, esses dois cartões me dão direito ao Global Entry de graça. Eu compro 100 dólares e eles me devolvem na fatura 100 dólares. Aconteceu comigo. E aí eu marquei uma entrevista para Miami para poder passar o Global Entry. Só que eu tenho esse cartão, eu nem usei. Eu usei esse. Então eu tenho mais 100 aqui se eu quisesse usar. Só que é de 5 anos, então eu nem preciso usar aqui agora. Tá? Só para você saber. Os da Porto Seguro, eu tenho, eu gosto, porque eu considero ilimitado o Priority Pass. O Dunks é ilimitado o Priority Pass, o Launch Key Dragon Pass. Então, muitas coisas que vocês estão vendo aí, e alguns aqui em cima da mesa, eles estão ativos, tá? Outros, eles estão inativos. Eu vou dar um tour para vocês aqui no escritório, para vocês terem uma noção de como que eu trabalho aqui, para que vocês vejam comigo, tá? Então vamos lá. Então deixa eu mostrar para vocês como que eu trabalho aqui, tá? Então assim, ó. Vamos lá. Hoje, eu estava gravando esses cartões aqui, ó, que vocês estão vendo. Então eu gravei o C6 Bank, o Jeep e o Nubank, eu comparei esses quatro cartões hoje no vídeo. Então nós teremos um vídeo desses quatro cartões comparando o que eu tenho. O C6 Bank é meu, esse não está bloqueado, é meu. Esse é meu, o Jeep não está bloqueado, o Nubank não é meu, é adicional. Então esse daqui é só para fazer vídeos. E esse caixa é meu, está cancelado, tá? E aí vocês observem assim, que alguns desses cartões, esse que eu ganhei no Catar, na promoção do Banco Brasil Catar. Então até eu usei o crédito dele. Esse está ativo, mas vai cancelar também, é do Palmeiras. Eu fiz para vocês conhecerem o cartão, tá? Então alguns cartões que estão aqui, estão ativos. O BTG, por exemplo, o Black está ativo, tá? O do Trig também está ativo. O AMI também está ativo. O Smile Santander está ativo. Então alguns cartões aqui estão ativos. Esse daqui está ativo também. Esse aqui é um luxo. Isso aqui é um sonho de consumo, né? Não é qualquer um que ganha não, viu? Isso aqui é só qualquer... Esse é um novo cartão, ó. Isso aqui é um luxo. Isso aqui é uma parceria de anos, né? Então, por exemplo, algum daqueles cartões ali, Epidemia Corintiana, essa tranqueira, esse Zip, tudo cancelado. Esse está ativo, ó. Esse aqui é um C6 Global. América Express. Alguns cartões aqui estão ativos, cancelados, né? Do lado de cá, ó. Alguns desses aqui estão cancelados, estão ativos. Ó, o The One de metal, ó. Tá vendo? O América Express do Bradesco, ó, que luxo. Tá vendo? Esse aqui é do Bradesco. Esse aqui está com o código aqui. Aí, ó, do Bradesco, ó, de metal, ó. Tá? Aí tem os diners, o Almex, o Decoval. Essa porcaria aqui, ó. Olha lá. Tá? Então, algum daqueles cartões está ok. Olha lá, na mesa, o meu. Olha lá. Opa, perdão. Opa, perdão. Olha lá. O meu. Tá vendo? Então, assim. É assim que vocês me veem trabalhar aqui, hoje, no canal, né? Eu não pago anuidade no Ducks, tá? Estão me perguntando se eu pago anuidade no Ducks. Eu não pago. Já expliquei o motivo para vocês. O Ducks eu não pago anuidade, porque lá atrás, quando lançou o Ducks, tinha uma anuidade, cobrou de mim anuidade, aí eu briguei com eles, abri um consumidor.gov, denunciei e ganhei. E aí, o gerente geral falou assim para mim. Leandro, você está pagando anuidade no Ducks? Eu falei, eu não. Ele falou, fica quieto. Fica quieto, não paga nada, não. Fica quieto. E então, eu não pago até hoje. Ó, o meu cartão fica assim, tá vendo? Isso aqui, ó, é os cartões de metal com plástico, ele fica desse jeito. Gente, o que eu vou falar para vocês aqui é a pura verdade, tá? Eu sou muito sincero naquilo que eu falo quando eu estou falando com seriedade. com as pessoas, eu quero falar de uma forma que você entenda a real, tá? Eu poderia aqui ganhar comissão falando para vocês de cartões que não prestam e ganhar comissão dessas tranqueiras, até falar chega, tá? Mas não é assim que eu trabalho. Então, vamos lá. O que eu não quero de mal para mim, eu não quero que vocês também passam por isso, tá? Então, por exemplo, se vocês ouvirem algum influenciador digital ou qualquer pessoa falar assim para vocês, eu tenho esse cartão, eu vou falar para vocês bem como que é, ó. Eu tenho esse cartão, esse cartão aqui eu uso para ganhar pontos. Esse daqui eu uso para ganhar passagem aérea. Esse daqui eu uso para ganhar... Ah, esse daqui eu uso para ganhar o spread, tá? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sem mentira nenhuma. Se vocês quiserem acreditar bem, se quiserem acreditar nessas pessoas, fiquem à vontade. Mas eu sei o que eu sou. Vocês acham que eu uso isso aqui no dia a dia? Quando eu viajo fora do Brasil, vocês acham que eu passo o meu cartão no débito? Eu não faço. Gente, pelo amor de Deus. Eu só ia usar isso daqui se eles me patrocinasse para que eu usasse para fazer propaganda para eles fora do Brasil. No dia a dia, você acha que eu vou usar isso daqui? Pelo amor de Deus, gente. Teve um fulano aí que postou um cartão de criptomoeda aqui que ele... Gente, pelo amor de Deus. Você acha que quem tem isso daqui vai usar isso daqui lá fora do Brasil? Não tem lógica. Quem tem isso daqui, eu vou usar isso para quê? Isso aqui tem 1.10 de spread, 1.1 de taxa. Aqui eu não tenho taxa, nem spread, nem OF, nem nada. E da mesma forma que eu tenho isso daqui, você acha que essas pessoas que têm curso de milhas não têm também o que eu tenho? Lógico que tem, pessoal. Então, assim, quem tem um cartão como esse daqui, você acha que vai usar aquilo ali? Você acha que quem tem um cartão desse vai usar cartão pré-pago? Cartão de débito por causa de um IOF de 1.1? Não acontece isso, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quem tem cartões supremo, cartões bons, The One, Aeterno, Ducks, Americano, todos. Eu tenho o Bonvoy, The Platinum Card, Gold Card. O Edinho foi aprovado em todos os cartões business. Se eu quiser um adicional do Edinho, eu tenho os adicionais business do Edinho. Eu entro em qualquer lugar com os adicionais do Edinho. Se eu quisesse. Mas eu tenho meus próprios cartões. O Edinho foi aprovado em todos os cartões.